Oi, oi, vou botar tranquilinho, tá? Eu deitado na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de gostei Pode falar com o brabo, tem nome, tá? Bebecil, o caralho Na madruga, eu na recaída, tive que chamar bebê É que eu vassou na meu cotadinha Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro, em depois É que eu vassou na meu cotadinha Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro, em depois É que eu vassou na minha cama, Netflix na TV Várias mensagens chegando e nem uma era de você Eu tô doido pra te ver O meu corpo quer te ter Na madruga, eu na recaída, tive que chamar bebê É que eu vassou na meu cotadinha Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro, em depois É que eu vassou na meu cotadinha Ela vai brotar, brotar, brotar Mec, mec no escuro, em depois É que eu vassou na minha cama, Netflix na TV Se você quiser eu te dou o mundo Mas senta com tudo Se você quiser eu te dou o mundo Mas senta com tudo